Eu sou a Lara, acadêmica de medicina do 6º período do Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa. Estou muito grata por poder estar aqui representando a minha instituição, trazendo esse trabalho. A permanência do cadáver no ensino da anatomia humana, o embate tecnológico. Bom, a anatomia humana é uma disciplina básica para todos os cursos da área da saúde. Para tanto, diversas metodologias, dentre elas o uso de cadáveres, peças sintéticas ou mesas tridimensionais, são dispostas para a consolidação do saber. O uso de cadáveres humanos é a forma mais antiga e utilizada para tal. A motivação deste trabalho foi justamente demonstrar que, embora diversas metodologias atuais e tecnológicas sejam de grande auxílio na construção e na compreensão da matéria, ainda faz necessário a utilização do método mais antigo de ensino, que foi proposto no século XVIII. Do ponto de vista bioético, a utilização dos cadáveres não deve ser expressa apenas como objeto de estudo, mas sim como uma forma de aperfeiçoamento do vínculo emocional e afetivo. Além da concepção da morte ainda na formação médica. Dessa forma, é preciso vincular os aspectos técnicos aos éticos humanísticos para que os alunos possam desempenhar habilidades e competências na formação, mas não se esqueçam do lado humanístico. Bom, trata-se de uma revisão literária que foi realizada mediante a revisão de dois artigos publicados na plataforma Cielo e um da revista da Universidade Federal de Goiás entre os anos de 2012 e 2014, sendo que os dois primeiros são pesquisas experimentais primárias com alunos de diversos cursos da área da saúde, que foram submetidos a um questionário referente a diversas metodologias de ensino na disciplina de anatomia humana. E o terceiro é uma revisão literária a respeito do valor pedagógico da dissecação cadavérica. No primeiro trabalho, dos 542 alunos que responderam à pesquisa, 482 consideraram o uso de cadáveres indispensável nas aulas de anatomia, enquanto que na segunda pesquisa, 66% do total de 384 alunos pesquisados consideraram a experiência de lidar com o cadáver essencial na construção do saber anatômico. Embora haja outros métodos de aprendizagem, como atlas, modelos anatômicos sintéticos e recursos eletrônicos, o estudo em peças cadavéricas permite a análise de variações morfológicas e patológicas que não seriam observadas nas demais metodologias, vistos que estas só abordam somente o corpo humano em seu estado normofuncional. Bom, dentre a necessidade de utilização dos cadáveres humanos, há uma reflexão acerca dos prós e dos contras na utilização destes cadáveres e todas as suas implicações. Iniciando pelos prós, é uma metodologia de ensino que encoraja o pensamento crítico e investigativo, integrando o ensino básico aos conhecimentos clínicos, que permite que os alunos tenham contato com variações anatômicas que condiz mais com a realidade médica. E as aulas, elas preparam o futuro profissional para ter equilíbrio emocional e ser mais humano. A ausência da relação do aluno com o cadáver implica em um futuro enfraquecimento na relação com o paciente e dificulta o processo de humanização. Já os contras, há uma redução na doação de cadáveres e faz com que os alunos dos cursos da área da saúde utilizem o mesmo cadáver dissecado diversas vezes. E algumas dessas dissecações não têm um objetivo. E esse ponto dificulta muito o aprendizado, tendo em vista a falta de qualidade dessas peças. Além disso, há uma ansiedade diante do cadáver, um desconforto, quando o aluno não é bem preparado para lidar com essa situação. Pode gerar transtornos psicológicos e para isso é necessário um apoio antes das primeiras aulas de anatomia por profissionais psicólogos, psicanalistas, que auxiliem os alunos a lidarem com a situação de desconforto diante do cadáver. Além disso, há uma falsa sensação de paciente ideal. O cadáver muitas vezes é visto como objeto de estudo, apenas possibilitando ampliar os conhecimentos sobre o corpo humano, mas não como um paciente. É visto muitas vezes como um paciente ideal. Bom, conclui-se então que é importante a utilização de vários métodos de ensino para os estudos, mas é evidente, portanto, que a presença dos cadáveres no ensino da disciplina de anatomia é fundamental e indispensável. Ademais, o emprego de cadáveres contribui tanto para a consolidação do saber anatômico teórico, quanto para a construção dos valores bioéticos, que serão fundamentais nas relações médico-paciente-futuras. Bom, este é um dos métodos de ensino da matéria de anatomia humana, que é o laboratório morfofuncional do Centro Universitário de Volta Redonda. Essa é a mesa tridimensional que possibilita a visualização de peças anatômicas tridimensionais, mas isso não torna a utilização do cadáver dispensável. Pelo contrário, o curso de dissecação promovido pela Liga Acadêmica de Anatomia Humana, também do Centro Universitário de Volta Redonda, foi o curso base para o trabalho que está sendo apresentado hoje, e ele reforça a importância da utilização dos cadáveres na construção do saber. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada!